Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje conversamos sobre a pesquisa que analisou criminalidade em espaço urbano no Rio de Janeiro. Vinícius, queria começar com você agora, essas características que Fernanda levantou no Rio de Janeiro, com o aumento da criminalidade nas regiões mais periféricas, é uma característica que se reproduz em outras metrópoles, em outras grandes cidades brasileiras e até em outros países também. Queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Certo. A partir dessa série histórica de ocorrências, de violência, de crimes que são registrados, nós sabemos as limitações desse processo, ou seja, os crimes que são registrados não são necessariamente todos os que ocorrem e há também, como Fernanda colocou, questões de registro, ou seja, campos que não são preenchidos, informações que não são completas, por exemplo, a localização exata em termos de rua, de lugar na rua, qual é a posição da rua onde aquele crime acontece, também são dados que, infelizmente, não são sequer registrados, assim, com precisão. Então, acho que no Brasil, não é uma questão apenas do Rio de Janeiro, questões de dados que podem ser melhoradas, ou seja, uma preocupação maior com a forma como se registra o dado, como se confere precisão em relação à localização e ao tempo em que as ocorrências aconteceram em relação às vítimas. Em relação ao Rio de Janeiro em si, nós não vemos, assim, nessa série histórica analisada de 2007 a 2018, nós não vemos um crescendo no número de ocorrências, ou seja, não há um aumento nesse número de ocorrências, exceto roubos. Roubos mostram uma queda em torno de 2012 e, aliás, entre 2009 e 2012, 2012 começam a subir novamente, mas, em geral, tem uma certa estabilidade do número de ocorrências com uma leve descida lá por 2017 e o nosso período encerra em 2018, quer dizer, também tem 5, 6 anos de histórico ainda que nós precisamos analisar ou colegas atuando em pesquisa nesse tema. Então, há uma estabilidade, em linhas gerais, há uma estabilidade no Rio de Janeiro, que não é uma boa notícia, quer dizer, a melhor notícia é se a criminalidade mostrasse um comportamento decrescente no tempo, certo? Nós não temos isso. Muitas pessoas no Brasil têm, na sua imaginação, o Rio de Janeiro como o lugar mais violento do país. Não é o caso, certo? Não é o caso. Nós sabemos que há um número maior de homicídios, as taxas de homicídios são superiores em outros municípios. Há um acompanhamento bastante cuidadoso dessa informação. Nós sabemos que as capitais mais violentas se encontram, infelizmente, no Nordeste. Os números são, realmente, às vezes, três vezes superior aos números no Rio de Janeiro, certo? Então, mas ainda assim, no imaginário brasileiro, o Rio ocupa esse lugar perverso de uma capital mais violenta do que as demais. Ainda, é claro, que haja flutuações, quer dizer, nós ouvimos, por exemplo, nos últimos meses, as notícias de, por exemplo, Copacabana, que é um bairro de classe média na Zona Sul, mas que tem uma variedade de renda alta de ricos a pobres morando no mesmo grande bairro. Há também flutuações ali e houve, aparentemente, uma intensificação de crimes. Mas nós precisamos olhar com um período mais longo para conseguir identificar tendências e como elas são tratadas. Mas, de maneira geral, a situação no Rio de Janeiro tem uma certa estabilidade, ainda que isso não seja a melhor notícia. Entendi. Mas, na verdade, a minha pergunta tinha sido mais em relação às zonas periféricas dessas grandes metrópoles. Elas costumam ser as regiões que mais concentram criminalidade ou não? Isso é uma característica do Rio de Janeiro? Isso é um preconceito que a gente tem em relação às áreas mais empobrecidas? Na verdade, o que os dados do Rio mostram é a sujeição de uma parcela da população que mora mais nas bordas da cidade, ou seja, mais afastados dos lugares que concentram trabalho e oportunidades, vamos dizer assim. De fato, essas áreas mais das bordas ou mais periféricas, elas são mais sujeitas e, às vezes, há certos tipos de crime, crimes que envolvem mais violência e isso, claro que é muito, muito preocupante. Isso, sim, podemos dizer que tende a se replicar em outras capitais, certo? Não é um fenômeno apenas carioca, digamos assim. E a parte de um quadro de pobreza mesmo nacional, onde nessa disputa por localização, ou seja, onde as pessoas vão morar nessa luta pela localização, pela moradia, questões de renda levam pessoas com menor renda, portanto, viver mais longe. E há mesmo uma... nós percebemos o cotidiano dessa população como atravessado por mais violência do que em outras áreas mais privilegiadas e que tem, inclusive, mais proteção policial. O que fica evidente, quer dizer, a presença policial maior em bairros de classe média ou bairros que são, de certa forma, vitrine, que são cartão postal. Então, nós vamos ter essa desigualdade, provavelmente, também dessa proteção, certo? Então, o resultado disso é uma população que fica mais sujeita a certos tipos de crime em certas áreas da cidade. Então, há uma variação, não é uma distribuição homogênea do mesmo tipo de crime acontecendo em qualquer lugar. Isso não acontece. Tem concentrações de tipos de crime em certas áreas que afetam certos grupos, como o Fernando bem colocou, mulheres, pobres, por exemplo, um número que é muito preocupante é o fato de que homens são vítimas de mais de 80% dos crimes contra a vida. E que... ou seja, não apenas a lesão, não é isso? A violência que fere o corpo, mas o atentado contra a vida. E dessa... desse grupo enorme, quer dizer, de 80%, homens negros e pardos também são afetados de maneira desproporcional, certo? Ou seja, perto de 70% das vítimas de crimes contra a vida, homens negros e pardos. Então, quase 70% vão ser homens negros e pardos, sendo que a população negra e parda constitui 47% da população total do Rio. Então, nota aí a desproporção. Então, esses números são fortes e eles mostram que sim, que há tipos de crime que são concentrados em certos grupos sociais, em certas classes ou em certos gêneros, em um certo gênero, digamos, e isso tudo tem localização, tem CEP, como tu colocasse. Perfeito, obrigada, Vinícius. Fernanda, você agora está investindo num segundo mestrado, é isso? Você está fazendo um mestrado em ciência da computação. Eu queria saber como é que isso vai ajudar o teu trabalho, a tua pesquisa, né? Por que você pegou esse caminho aí, de repente? Acho que já era uma coisa que você estava curtindo antes, né? Porque você fala bastante do teu trabalho no mestrado na UF e você já estava indo num caminho assim, né? É, eu sempre gostei bastante de uma metodologia mais quantitativa, digamos, de análise de dados, dados grandes, como foi o meu mestrado na UF. Então, pensando um pouco nisso, eu acabei vindo para os Estados Unidos por questões familiares mesmo e essa foi uma oportunidade que eu tive de estar em outro país, estar em uma universidade muito boa aqui na Califórnia. Então, eu tive esse objetivo mesmo de aumentar as minhas habilidades técnicas, de análise de dados, modelagem computacional, visualização mesmo dessas informações, e por isso eu ingressei no mestrado aqui na Universidade da Califórnia e eu acredito muito que isso pode, né, enriquecer minha formação, tanto no planejamento urbano, quanto, eu não sei exatamente com o que eu vou trabalhar futuramente, mas eu tenho certeza que isso pode, vai me agregar bastante. Você tem quantos anos, Fernanda? Eu faço 30, é quarta-feira. Ah, parabéns. Obrigada. Vinícius, eu queria, para a gente terminar, queria que você pensasse sobre o seguinte, como é que esse tipo de pesquisa, como foi a da Fernanda, que eu acredito que não seja o tipo de pesquisa mais comum numa pós-graduação em arquitetura e urbanismo, acredito que seja, sim, um pouco até fora da curva, mas como que ela pode contribuir no sentido de políticas públicas, no sentido de uma série de melhorias que a gente pode trazer para a nossa cidade no campo do urbanismo? Essa é uma excelente questão e a tua observação em relação a essa pesquisa, especificamente, de ser fora da curva, também é precisa. Esse tipo de pesquisa envolvendo esse volume de dados, como nós falamos, 500 mil ocorrências durante 12 anos, das quais, por uma questão computacional, 5 mil, uma amostra extraída de maneira aleatória, quer dizer, cuidadosa, usando métodos rigorosos, então realmente não é exatamente comum no nosso cenário brasileiro e muito menos a nível de mestrado, então a Fernanda realmente teve um empenho e um interesse em desenvolver e aprender esses métodos sozinha, porque as nossas pós-graduações tampouco oferecem, infelizmente, eu falo isso com pesar, certo? Nós estamos ainda a construir disciplinas, por exemplo, dentro de mestrados, doutorados, que tragam essas habilidades técnicas, tecnológicas, para enfrentar, lidar com big data, lidar com esses dados grandes e conseguir lidar com isso de maneira a encontrar padrões, conexões, como o Fernanda fez. Então, sim, é uma pesquisa fora da curva e chamou, tem de fato repercutido, chamado bastante atenção em função desse volume de ocorrências analisadas e os achados com o grau de confiabilidade que eles têm. Então, as consequências, as implicações desses achados para efeito de política pública, bom, elas precisam ser grandes, o problema é sempre urgente, o problema da violência é um problema sistêmico e endêmico na nossa sociedade e sempre precisa dessa atenção e de políticas de minimização. E boas políticas precisam de bons dados, precisam de evidências. Hoje há uma tendência muito forte internacional de assentar decisões sobre evidências, ou seja, pautar decisões públicas, decisões de programas, de políticas públicas, em boa pesquisa, em pesquisa sólida. E uma pesquisa como essa que identifica padrões de relação entre o perfil da vítima, renda, sexo, idade, o tipo de crime, lesões, pessoas desaparecidas, homicídios, o trânsito, e a localização desses crimes, quer dizer, as condições urbanas, a distribuição dessas ocorrências, isso pode informar muitíssimo decisões de, por exemplo, onde nós vamos implementar os nossos recursos, recursos policiais, onde vamos distribuir o policiamento pelo território de um município. Essas decisões não podem ficar, dado o fato de que recursos são limitados, inclusive policiamento, há um número de policiais disponível, então nós precisamos tomar decisões onde disponibilizar, onde localizar esse policiamento, em que momentos, em que lugares. Então a pesquisa pode oferecer suporte a essas decisões, deve oferecer. E há um debate em alguns nichos no Brasil, inclusive na segurança pública, que estão cientes disso. Nos últimos dez anos há uma consciência crescente disso. Nós esperamos que haja mais e mais uso dessas evidências, dessas e de outras pesquisas, obviamente, e que haja transparência em relação a isso, quer dizer que, de fato, nós sejamos informados de que há uma conexão entre decisões públicas, por exemplo, sobre a segurança pública, e o uso de dados e de informação confiável. Sim, perfeito. Eu penso, por exemplo, numa tomada de decisão de onde será instalada uma delegacia de crimes contra a mulher. Isso é importantíssimo que tenha um estudo mostrando, olha só, nesse bairro a gente tem uma concentração de crimes contra as mulheres, então aqui é o lugar que precisa, mais do que qualquer outro. Imagino o quanto isso é importante. Eu queria agradecer muito vocês por terem vindo aqui conversar comigo e expor essa pesquisa tão bacana. Parabéns, Fernanda, sucesso aí no seu mestrado. Vinícius, também sucesso aí na tua carreira. Imagino que você está fazendo um pós-doutorado aí em Portugal. É isso? Na verdade, não. Eu já fiz dois pós-doutorados, eu estou fazendo agora um trabalho de pesquisa. Ah, legal. Com um período aqui. Mas obrigado pelos votos. Sobretudo a Fernanda Venturi, minha coautora aqui e pesquisadora principal desse trabalho. Então, desejo tudo de bom, muita sorte para vocês. Obrigada mais uma vez por terem participado. Obrigada também a você que nos acompanhou aqui no Ciência Existência. Se quiser rever o programa ou qualquer outro da TV Alerje, você pode acessar o nosso canal no YouTube. TV Alerje, canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho